bom dia vendedor no vídeo de hoje bom dia vendedor no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você três funções que o seu cérebro tem e que elas podem estar atrapalhando você de vender mais ou de performar mais em vendas ok quais são essas três funções e porque elas estão ou podem estar atrapalhando você na sua performance de vendas antes de falar das três funções de explicar porque que isso acontece no seu cérebro e porque que ela é isso porque são três funções básicas não fica legal isso aqui deixa eu te explicar porque elas podem ou não atrapalhar a sua performance ou porque elas existem no seu cérebro o nosso cérebro parte da função dele é reconhecer padrões identificar padrões e repetir padrões ao contrário do que a maioria das pessoas pensam e ao contrário do que talvez você possa pensar o nosso cérebro ele não é feito naturalmente para criatividade para inovação para pensar fora da caixa o nosso cérebro é naturalmente feito para identificar padrões e repetir padrões então a todo momento no seu dia você está programado para identificar um padrão e repetir aquele padrão então entrar num piloto automático muitas vezes que é um piloto automático aquilo que você faz sem perceber escovar os dentes passar a marcha do carro pentear o cabelo de repente algum movimento alguma coisa do seu dia a dia que já dirigir para o trabalho por exemplo ou de repente no final de semana você está saindo com a família e quando você percebe está dirigindo para a empresa que você trabalha isso é um piloto automático então entrar no piloto automático durante o dia é mais fácil do que possa parecer porque o nosso cérebro é programado para identificar padrões e repetir padrões por isso que essas três funções elas como elas são naturais do seu cérebro como elas são inerentes à sua função cerebral elas podem ajudar você e elas existem pra ajudar você mas elas também pode ser podem ser as grandes vilães da sua performance ok quais são essas três funções básicas que o cérebro tem que podem atrapalhar sua performance a primeira função básica que o cérebro tem que pode atrapalhar sua performance é a função de excluir o nosso cérebro ele está exposto a milhares e milhares de estímulos a cada segundo todos os dias nesse momento que você está me vendo agora me ouvindo no vídeo me assistindo é provável que você está fazendo outras coisas além de me assistir você pode estar pensando em outra coisa assistindo outra coisa mexendo numa rede social mexendo em um site enquanto me ouve no segundo plano de repente está me assistindo no celular de repente quando você dirige ele está no suporte aí no teu carro ou se está me assistindo no ônibus no metrô ou seja lá onde for mas nesse momento existem vários estímulos que estão disputando a sua atenção junto comigo e a tendência do seu cérebro é ao longo do tempo ele descartando aquilo que ele acredita que ele não precisa mais prestar atenção nesse momento por exemplo você não está mais prestando atenção no dedinho mindinho do seu pé direito até agora então até agora não era importante pra você pensar no seu dedinho mindinho até hora que eu chamei a sua atenção para aquilo e porque pensar no seu dedinho mindinho é mais importante porque o seu cérebro já tinha julgado que você já sabia que você tem um dedinho mindinho você já sabe onde ele estava você já sabia que o seu pé tá ok tá aí com você ou seja você não precisa mais pensar nisso então naturalmente o cérebro exclui essa informação ele identifica alguns padrões ele repete esses padrões e aquilo que ele não precisa mais prestar muita atenção ele exclui do seu foco central então excluir é uma função básica do nosso cérebro isso te ajuda que impede você de ficar louco durante o dia porque são tantas e tantas informações que chegam ao mesmo tempo e que permanece durante um tempo com você que se o seu cérebro não excluir ele vai ficar louco realmente não consegue processar tudo ao mesmo tempo no nível consciente ele pode processar no nível subconsciente mas isso não chega no nível consciente pra você logo excluir faz parte do cérebro mas a pergunta é o que você o que será que você está excluindo num nível subconsciente que você não percebe é claro mas que está sendo ou poderia ser crucial para você poder vender mais então podem existir informações sobre o seu cliente sobre o seu mercado sobre aquela negociação que você está escolhendo excluir e não colocar foco e aquilo ali pode ser o grande diferencial para você poder performar mais quando você chega num cliente por exemplo você olha para aquele cliente e você identifica padrões você começa a excluir informações extremamente importante e ao excluí-las você não coloca foco naquilo talvez ali esteja uma informação importante pra você qual é a grande sacada do excluir você precisa estar presente a todo momento e ter clareza com você de quais são de fato as informações que são importantes você não excluir se você não tiver isso claro com você você vai excluir coisas que são importantes ok segundo a grande função que o seu cérebro tem e que pode te ajudar ou pode atrapalhar você é a função de distorcer o cérebro distorce as coisas ele distorce a realidade ele distorce a visão ele distorce a percepção e isso te ajuda porque algumas situações se elas não forem distorcidas você talvez não saiba muito bem como lidar com aquilo então você precisa distorcer aquilo de alguma forma mas outras situações não te ajudam tanto e qual o problema com a distorção é que uma vez que você distorce aquela situação a seu favor não importa o que aconteça você sempre vai ver aquilo daquela forma um exemplo que eu sempre dando os treinamentos é vamos supor que você esteja numa sala cheia de pessoas e uma daquelas pessoas você não simpatiza com ela você não está bem com ela sei lá tu não vai com a cara dela não vai com a sua cara e vocês estão na mesma sala ok se aquela pessoa entra naquela sala ela acabou de chegar você já está lá ela entra cumprimenta todo mundo menos você você vai verá e falar assim ó nossa você está vendo tinha certeza que ela não ia com a minha cara ela falou com todo mundo e não falou comigo ela não vai com a minha cara agora se essa pessoa entrar na sala e ela falar primeiro com você tu vai verá falar assim ó olha que cara de pau falou comigo primeiro a gente falar com todo mundo isso é porque ela não vai com a minha cara ou seja não importa o que aconteça o teu cérebro ele tem o poder de distorcer aquela situação para reafirmar uma opinião pré-estabelecida por você mesmo ok e como que isso se aplica vendas você pode estar distorcendo uma situação só para reafirmar a sua posição só para reafirmar aquilo que você já definiu aquilo que se estabeleceu aquilo que você acha que é o ideal aquilo que você acha que é o melhor e sempre que você olha para aquela situação você consegue consegue não você só é capaz de concluir a mesma coisa cuidado para não distorcer informações que elas são importantes da sua forma original e como você distorce você coloca o seu tempero você coloca os seus filtros você coloca as suas crenças e no distorcer as crianças são algo muito importante já gravei dois vídeos falando sobre crenças um faloso falando sobre ter um sistema impenetrável de crenças o segundo falando sobre crenças limitantes você pode assistir esses vídeos aqui ó um aqui e outro aqui então assista esse vídeo sobre esses dois vídeos sobre crenças para que você possa entender um pouco melhor como que as crianças podem fazer você distorcer uma situação então primeira grande função excluir segundo a grande função distorcer distorcer qual é a terceira função que o seu cérebro tem e pode ajudar você ou pode atrapalhar você é a função de generalizar nós temos a tendência de generalizar as coisas quando nós vamos uma se vemos uma situação e ela se repete algumas vezes ou ainda que poucas vezes a tendência nós generalizarmos aquilo isso é bom de certa forma porque impede o seu cérebro de pensar muito ele cria atalhos tanto no excluir como no distorcer como no generalizar o que o seu cérebro está fazendo é criando atalhos para que o processo cognitivo dele não seja tão demorado assim por isso pode atrapalhar você então palavras como sempre nunca a praticamente todo mundo a quase sempre são palavras de generalizar e isso pode te dar um certo conforto cognitivo e um caminho cognitivo mais rápido mas isso pode colocar você numa situação em de tomar aquele pedacinho pelo todo ou tomar o todo por aquele pedacinho e uma situação que não acontece sempre ou que não acontece com todo mundo o que não acontece em qualquer lugar você acaba tomando aquilo como generalizado isso sempre acontece com todo mundo todas as vezes ou na grande maioria das vezes então cuidado com a gente de generalização não é porque isso aconteceu uma vez que isso vai acontecer todas as vezes excluir distorcer generalizar qual desses caminhos ou você está mais utilizando e pode estar atrapalhando a sua performance ou qual deles você pode começar a utilizar para alavancar sua performance porque também tem coisas que são muito importantes você começar a excluir você distorcer ou outra palavra bacana para isso é ressignificar e por último generalizar porque essas três funções são naturais do seu cérebro e elas também te ajudam elas não apenas podem te prejudicar mas elas também ajudam você a questão é como você está utilizando essas ferramentas naturais que o teu cérebro tem ok então excluir distorcer generalizar funções naturais do cérebro que podem ajudar você ou podem limitar a tua performance ok um beijo no teu coração a gente se vê no próximo vídeo e eu sou o vendedor e você quem é você sou o vendedor sou o vendedor sou o vendedor sou o vendedor